Fala ai meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patossi Sejam bem-vindos a uma partida de Rainbow Six E a gente ta nesse mapa merda É a vida Mas vai, vamos jogar, vamos jogar bonitinha ai Espero que vocês gostem mais desse vídeo Vou jogar mesmo no foda-se Desse dia que vou jogar no foda-se Desse dia que vou jogar no foda-se Tô correndo que nem louco Sou o maratonista do mapa ai Bomba localizada por inimigos Bomba localizada por inimigos Eita porra mano Aqui é o lugar que eu sempre pulo e sempre da merda Se continuar nessa área Eles se descobriram Bota com barricada Ué, esse lugar que é o policia me da merda Você entrou numa zona inimiga controlada Saia agora mesmo Sua posição foi comprometida Eita porra Vão te detectar se continuar nessa zona Tem um na frente Baixo de tudo Baixo de tudo Aí, aí ó Troca de carregador Meu mal travou, mano. Meu jogo tá lagando, eu não sei porquê, velho. Eu abri o mapa inteiro, mano. Eu dei esse mapa, velho. Vai na outra porta. Aí, vai... Vai naquela porta ali pra TV motion. Essa aí, ó. Esse... Esse termais tá me perseguindo, né? Dei molinho. Ah, ó. Se eu fosse reto, ele também dava. Pô, time. Que decepção. Aliados eliminados. Pô, os caras mó desumildes aí, entregaram a partida. Uia! Escopeteiro do caralho, tio. É, você viu? Ah, vambora. Mano, qual que é? Essa arma tem menos dano. Só tem menos dano. Que estranho, né, velho? Eu já vi uns caras jogando com aquela primeira arma da Ashe ali. Sempre estranho pra caralho. Preciso voltar a jogar de escopeta, né, mano? Não vai fazer desafio de escopeta. Puta, aí é mó bom, velho. Cala aí que eu tava jogando mó bem, velho. Era só de escopeta, né, mano? A escopeta, ela... Ela muda muito seu estilo de jogo, né? Você acaba tendo que... Jogar um pouquinho mais safe, tá? É maneiro. Friozão, hein, tio. Olha o papo. Papo de velho do caralho. Papo de velho. Papo de velho, mano. Mas é muito foda, né? Você vai envelhecendo na sua vida, você vai ver. Às vezes você tá com uma pessoa que você conhece, tá ligado? Isso acontece muito, mano. Mas é que você não tem intimidade, tá ligado? Não tem o que falar com ela. Sei lá, é aquela pessoa que você conhece, mas foda-se. Aí você não tem assunto, mano. Aí fica um olho pra cara do outro, tá ligado? Tipo aí... Aí você fala, ah, tudo bem, tudo bem. Ah, como é que tá sua mãe? Fala, ah, tá bem e tal, né? Quando você é mais novinho, não é constrangedor. Ou até é. Mas quando você fica mais velho, vai ficando cada vez mais constrangedor. Aí você precisa puxar um assunto, né? Ah, mas aí, aí, menino. Mas tá frio, né? Nossa, aí é foda. Aí tem várias derivadas, né? Aí tem frio. Aí você tem que fazer algum comentário sobre o frio, né? Porque, porra, a pessoa te perguntou se tá frio, né, mano? Aí começa. Pô, tá frio pra caralha, né, mano? Foda-se. Ah! Ah, mano. Eu ia pegar os criatudos de costas, né? Nossa, velho. Entreguei, mano. Que partida horrorosa, viu, mano? Porra, tá frio, é foda. Tá frio, tá frio. Vou te falar que é uma parada zica, velho. Ui, é morto. Matando todo mundo. Que desastre, gente. A gente tem que jogar sério, né, mano? Tu queres jogar dois anos do ano. Eu também calvei, mano. Ai, meu Deus do céu. É foda. Mas tô jogando com os maques, mas são de boa. Cês tão ganhando. Aí, de repente, cai nesse mapa cocô. Ai, não dá, velho. Baixa até o desânimo, né, mano? Só porra. Tô nesse mapa cocô. Vou zoar. Com os maques, vou jogar de boa. Tô momentando direitinho, pãs. Vamos ver o que os caras vão fazer ainda. Pior que eu mandei bem no rush, né, mano? Eu quase peguei o Capcom, tá, mano? Eu não parei nem pra pensar que tinha porra do Capcom, né? Ai! Cê viu só você com a trícola? Ah, essa foi boa. Drone preparado! Pera, embaixo do drone ali, cê viu, né? Mô, que balita! Caralho, foi uma só na cara do maluquinho, velho. Ah! Vai, Rick. Brilha aqui. Vocês acharam uma bomba. Puta, essa bala queimada. Morre! Puxou a pistola e deu de cara. Vamos jogar sério, queridos? Vai. Pari de brincar, vai. Vambora. Agora vamos nos concentrar, vai. Calco, ficou o tempo todo na frente. Yangok. Entendi, não. Bom, vamos concentrar. Nossa, vou até sentar direito, tio. Quer ver? Eu jogando sério, eu tenho que me posicionar na cadeira. Enroscar os pezinhos aqui embaixo pra eles manterem o controle. E vambora. Tirar o cabelo da cara. Deixa a testa. Eu gosto da testa, assim. Sabe? Anuncia aqui, assim, ó. Vambora. Defenda a localização das bombas. Lando o interceptador. Preparando o diálogo. Arame farbado, ok. Pensar, calma. Aqui, aqui, ok. Beleza. Bomba aqui, tem a ligação das bombas. Os caras costumam entrar por esses lados daqui. Entrem o lan do arame farbado. Essa é uma boa. Eu entro pra esse dano que tá do meu lado aqui. Beleza, fechamos ali. Fechar aqui também pra não tomar... Parado. Meu Deus, deixa eu acabar. Eu gosto de ficar naquela escada ali, ó. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado a combater. Vamo aí, cachorro. Ó o Golias, causando já. Rapel. Golias, aí em cima de onde você quebrou aí, né? Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Minhas belezinhas estão à porta. Minhas belezinhas estão à porta. Ainda arrestam um agente inimigo vivo. Tô ligado, é um caceta A cara vindo pra cá Aí, a cara da esquerda Volta o carregador Boa Boa, bela bala, bela bala Beleza, mas o silêncio aqui agora está predominando Porque a gente está se concentrando Vambora time, concentração Pensado que a gente pode pentear mais aqui Twitch Twitch funciona bem nesse mapa Primeiro que eu vou desarmar essas traps Do caralho A gente vai achar com cuidado onde é que está o bomb E vamos desarmar elas Segundo, a gente vai ficar machucando Pentelhando os malucos Cada vez que meu time for se aproximando, eu começo a dar choque nos caras Eles se distraem com a Twitch e a gente finaliza Twitch é um personagem maneiro Caralho, o Rainbow só tem um personagem maneiro Tem uns personagens meio perdidos assim no meio O Castor Mano, o Castor é engraçado Eu lembro até como o Castor era importante A gente pirava E de repente o Castor morreu A gente percebeu que o bagulho era muito inútil Se mata o Realizete É GG grande nosso Se mata o Realizete Beleza O seu drone achou uma bomba O seu drone achou uma bomba 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção 10 segundos para inserção Faltam 5 segundos Vamos lá, é tranquilo O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a É, eu falei e eu que tomei E smoke na cidade de cima Blitz andar de cima também Ah, que mentira, velho Jäger também Tem três em cima, mano Você derrubou o desativador Preparando drone de choque Estão quase prontos Quero ficar de cima ali pra tirar de uma porta lá que eu não aberto Ficar de cima aí atrás Ficar de cima, ficar de cima Ficar de cima Tentei, querido, perdão Puta, como é que você sabia onde eu tô, velho? Viu pelaquilo, será? Vai continuar ou não? Vai sair Tentei Tentei